Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. José António Borda, recordar que relativamente ao Acordo de Preços, se há um acordo estabelecido entre o Governo e o setor social, representado a União das Misericórdias pelas IPSS, partimos do princípio que um acordo tem sempre a aceitação dos intervenientes. E também falar relativamente aos casos sociais, apresentou alidados umas percentagens de 10% em camas hospitalares, 37% de casos sociais a ocupar camas da Rede Nacional de Cuidados Continuados. A audição que fizemos anteriormente à Comissão Nacional de Coordenação da Rede não reconhece estes dados, portanto queria-lhe perguntar qual é a fonte destes dados aqui que nos apresenta. E agradecer mais uma vez a sua presença nesta comissão. Obrigada.